A parte de novo, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Adultos. Estamos na lição de número 9, que traz por título, Uma Família Nada Perfeita. Se prepare, pois o alimento está forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Jovante Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do Estado da Bahia. Sou filiado a SEADEP e também SEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Lembrando que toda segunda-feira, às 9 horas e 5 minutos, isto é o nosso vídeo completo, videoaula e também dinâmica. Na mesma segunda-feira, só que às 14 horas, este é o nosso vídeo de dinâmica separado, tá bom? E sempre com uma semana de antecedência. Por exemplo, se domingo será a aula da lição de número 9, essa lição de número 9 o vídeo estreou na semana passada, pois nessa segunda já estreou a lição de número 10. Nós gravamos e postamos com uma semana de antecedência. Tudo isso para facilitar o vosso entendimento, pois o professor da EBD tem que estudar com antecedência, tá bom? Só peço o seguinte, se você gostar do canal, estou útil para você, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe aquele comentário abençoado, pois eu respondo todos os comentários, tá bom? Agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 9, dois adultos, que traz por título, uma família nada perfeita. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que inicie a sua aula realizando alguma dinâmica com os seus alunos. Com relação à dinâmica, fique despreocupado, pois no final desse vídeo vou deixar algumas sugestões. E se você quiser a nossa dinâmica digitada, é só acessar o nosso blog oficial, pegue o endereço que está passando aqui agora, viu? www.descomplicandateologiaebd.com e você terá acesso à nossa dinâmica digitada e também um subsídio teológico desta lição, tá bom? Tudo isso para facilitar o vosso entendimento. Então, sempre recomendo que você inicie a sua aula realizando alguma dinâmica. Caso você não queira, você pode também iniciar fazendo algumas perguntas aos seus alunos. Quando você faz pergunta no início da sua aula, você está fazendo uma avaliação diagnóstica para saber o grau de entendimento, de conhecimento que tem os seus alunos com relação ao título estudado. Aqui, por exemplo, você pode perguntar o seguinte, uma família nada perfeita. Você pode perguntar o seguinte, o que é uma família? Como constituir uma família? Como ser uma família perfeita? Será que existe a família perfeita? E o que significa uma família não ser perfeita? Como ter, como alcançar uma família perfeita? Como deixar de ser uma família imperfeita? Então, faça essas perguntas, questionamentos no início, mas preste atenção, professor. Você vai fazer as perguntas e vai esperar a resposta dos seus alunos. Tem professor que é muito apressado. Ele mesmo pergunta, ele mesmo responde. Se você fizer alguma pergunta e não tiver resposta, você passa para outra pergunta. Mas não é interessante você responder nesse início, pois é o momento de fazer a avaliação diagnóstica para conhecer o grau de entendimento que tem os seus alunos. Tá bom? Deu para você entender? E após você realizar a dinâmica ou esses questionamentos, você pode agora apresentar o título com seus conhecimentos. Por exemplo, uma família nada perfeita. Irmãos, nós sabemos que o projeto de Deus é a perfeição. Nós sabemos que Deus pretende, a intenção de Deus é abençoar a família. Mas essa família, para ser abençoada, precisa fazer a vontade do Senhor. Precisa buscar a Deus. E nós sabemos que muitas das vezes tem família que busca a Deus e tem família que não busca a Deus. Tem pessoas que fazem parte da nossa família que busca a Deus e tem pessoas que desobedecem a Deus. Por isso que existem muitos males e consequências. Por isso que na lição de hoje vamos estudar, talvez, uma das piores famílias da Bíblia Sagrada. É isso aí. Uma das piores famílias da Bíblia Sagrada. E veja só que o pai, que o líder dessa família, era o homem segundo o coração de Deus. Mas, no entanto, não soube criar os seus filhos. No entanto, acabou delegando essa função para outras pessoas e teve sua vida prejudicada. Sua família sofreu bastante. Estamos falando da história de Davi. Davi foi um homem muito abençoado. Davi foi um grande homem de Deus. Mas, no entanto, falhou enquanto pai. E por causa disso, aconteceram várias consequências, prejuízos no seu lar. Por isso, eu deixo o conselho de Deus para a sua vida. Não adianta você ter prosperidade, riqueza. Não adianta você ser famoso. E a sua família não é abençoada. Zere pela sua família. Cuide da sua família em nome de Jesus. Você entendeu como iniciar a sua aula? Você pode iniciar a sua aula realizando uma dinâmica. Você pode iniciar fazendo algumas perguntas. E após, você apresenta o título com os seus conhecimentos. Um breve resumo do que você vai estar ensinando. Tá bom? Deixa eu abrir parênteses aqui para contar um pouquinho a minha angústia com relação a essa revista. Quero saber o seguinte. Você está gostando? Está aprendendo? Como é que está acontecendo a discussão na sua turma? Mas eu confesso que eu, particularmente, achei muito teórica essa lição. Eu acho que o autor está valorizando mais a história bíblica do que o dia a dia. E nós sabemos que precisamos aplicar todo o conhecimento no dia a dia. Por isso que, se você que é professor não tomar cuidado, preste atenção, professor. Se você não tomar cuidado, você vai se prender muito à questão histórica, à questão geográfica, ao significado de nome, ao contexto histórico. E não vai trabalhar ou não vai tratar as consequências do pecado dentro da família. A grande intenção dessa revista, eu vejo, é trazer prática familiar. É nós aprendermos que nós temos a nossa função e precisamos exercer. Mas tem muitos professores que ficam correndo atrás de subsídio, no sentido seguinte, na questão do contexto histórico, com o que foi, quando foi, em que ano, qual foi a cidade. O importante não foi a cidade. O importante é a prática, o erro que o pai estava cometendo, o erro que a mãe estava cometendo, que os filhos estavam cometendo. E que nós que estamos estudando não precisamos cometer. Por isso, vou deixar aqui o conselho de Deus para a sua vida. Por exemplo, a intenção do comentarista é mostrar na Bíblia Sagrada uma família que foi nada perfeita. Ou seja, tiveram vários erros e pecados que nós, enquanto cristãos, não devemos cometer. Então essa história vai servir de exemplo para a nossa vida. Mas de repente, tem muitas pessoas que você pode ser aluno, ou você pode ser até professor, que você pode estar cometendo. Aqueles mesmos erros que Davi cometeu, Abissalão cometeu, Tamar cometeu. Aqueles mesmos erros que os homens da Bíblia Sagrada erraram, você pode estar cometendo. E a consequência é o pecado, a destruição, a ruína chegar na casa. Então é interessante você, enquanto professor, ter conhecimento teológico, sim. Trazer o contexto histórico, sim. Mas não se prender tanto. A nossa intenção é demonstrar, na Bíblia Sagrada, uma família que andou errado. Uma família que tomou decisões erradas. Uma família que não houve disciplina, correção, orientação. E acabou se destruindo um a um. Uma família que saiu do propósito de Deus. A nossa intenção é mostrar isso para os nossos alunos. Para que eles possam perceber se na família deles, de acordo com o comportamento, vocês estão tendo o mesmo comportamento de Davi. Davi foi um homem abençoado, mas um péssimo pai. Será que você que é pastor, você que é professor DBD, você que é pregador está sendo a mesma coisa? Excelente pregador, excelente pastor. Mas você está sendo um bom pai? Você está sendo uma boa mãe? Eu sou um excelente professor e você é um excelente pai? Você está entendendo como você deve aplicar esta lição? Então fique muito atento a isso. Não se apegue tanto às questões históricas. Tudo isso vai servir para que você possa conversar com seus alunos, com as suas alunas, acerca da criação, do nosso comportamento, do nosso agir, para que essas consequências que aconteceram na família Davi não venham também a acontecer em nossa vida. Tá bom? Deixei aqui essa revelação do meu coração, tá bom? Estou muito angustiado porque tenho visto muitos professores preocupados com conhecimento teológico do que prático. E essa revista tem que ser mais prático do que teológico. Devemos mostrar na prática o comportamento que nós devemos ter e o que nós não devemos fazer em nossa casa, em nossa família, em nome de Jesus. Agora sim, vamos para a nossa aula da lição de número 9, Dois adultos que traz por título, Uma Família Nada Perfeita. No textuário está escrito, Não errei, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isto também se fará. Galatas capítulo 6, versículo número 7. Irmãos, não tem para onde fugir. Todos os nossos erros vão ter consequências em nossa vida. Todos os nossos acertos vão ter benefícios. Quando você acertar nas suas escolhas, na sua decisão, você vai ser abençoado. Mas quando você errar também, vai sofrer as consequências. Eu tenho dito aqui constantemente que nós gostamos dos benefícios. Nós gostamos das bênçãos, mas não queremos sofrer as consequências das nossas decisões. E o que fazer então, pastor? Escolher certo, tomar as melhores decisões. E como fazemos isso, pastor? Consultando a Deus e procurando bons conselheiros. Tem irmãos procurando pessoas erradas para tomar conselhos, viu? Abra o olho. A verdade prática nos diz, Tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus. Pode ser constatada na própria natureza. Não tem para onde fugir. Se você plantar amor, você vai colher amor, dedicação. Aquilo que você planta, você vai estar colhendo. Por isso, tome cuidado. O que é que você está plantando na sua casa? Qual comportamento que você tem tido com seus filhos? Com a sua esposa? Com o seu marido? O que é que você tem plantado no coração dos seus filhos? No coração da sua esposa? No coração do seu marido? Aquilo que você estiver plantando, você vai estar colhendo. Você quer colher o que está plantando? Deixa aqui nos comentários. Irmãos, é momento de conversar com nossos alunos. Apertar o juízo mesmo. É Deus falando conosco. Esteitando a nossa vida para que a nossa família seja abençoada. Agora vamos para a nossa leitura diária. Poucos professores acabam valorizando. Olha, a leitura diária. Aqui tem uma mensagem sensacional, tá bom? É por isso que todos os dias, lá no meu Instagram, estou postando um cartaz bonito e organizado para que você possa pegar esse cartaz e enviar para os seus alunos. Lá no nosso Instagram, no endereço PRGelvaniSantos. Maísa, por gentileza, coloca aqui o endereço PRGelvaniSantos lá no Instagram. E também no próprio canal, viu? Descomplicando.teologia. Você vai pegar esse cartaz e enviar para os seus alunos, fazer perguntas e assim por diante. Também estou postando lá no Instagram um videochamada e um despertador, o Eita Glória, para que você possa enviar para os seus alunos. Já aproveita e me segue lá no Instagram, tá bom? PRGelvaniSantos e Descomplicando.teologia. E você vai ter acesso a vários subsistos teológicos referentes à leitura diária, tá bom? Por exemplo, segunda-feira, a proibição divina a respeito do incesto. Terça-feira, a inocência de Itamar. Quarta, a cegacidade de Jonadab. Quinta, a lei universal da semeadura. Sexta, a rebelião dos filhos de Davi. Sábado, é necessário uma vida de vigilância e oração. No domingo, é o título da nossa lição. Uma família nada perfeita. Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de 2 Samuel, capítulo 3, versículo 2 ao 5. Após isso, capítulo 5, versículo 13 ao 15, 12, do 10 ao 13 até a parte A. Recomendo você fazer a leitura coletiva com seus alunos, para que eles possam adquirir conhecimento da palavra do Senhor. Não tem para onde fugir. Nós, enquanto professores, devemos movimentar a nossa turma. Peça que os alunos abram a Bíblia Sagrada e façam a menção da palavra do Senhor. Agora vamos para a nossa introdução, onde está escrito. A despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como o pai. Nesta lição, estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa da omissão do rei, presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Mas preste atenção, irmãos, é uma das histórias muito fortes realmente com relação à família. Então dito, Davi, o homem de Deus, Davi abençoado até o tutano, mas no entanto não soube criar os seus filhos. Não exerceu a sua função de pai. Talvez por ser rei, tem grandes autoridades, tem empregado, tem servos. Não percebeu que tem certos ensinamentos, tem certos comportamentos e atitudes que tem que ser ensinado pelo pai. Tem certos atitudes que tem que ser mostrado pelo pai. O pai deve ser o seu exemplo. O pai tem que ser aquele homem que vai estar demonstrando o que fazer e como fazer. Mas, no entanto, ele negligenciou essa atitude. Ele negligenciou estar criando os seus filhos. Por causa disso, sofreu grandes consequências, como foi colocado incesto, rebelião e morte. Tudo aquilo de ruim aconteceu na família de Davi. Que Deus possa proteger a nossa casa. Que Deus possa proteger a nossa família. E nos dê também entendimento e sabedoria. Pois nem tudo é inimigo não, viu? Às vezes, é que nós, enquanto pais, nós não assumimos o nosso papel. Quando você não faz seu papel, alguma pessoa vai estar fazendo. E quem é que está criando os seus filhos? É! Se você não estiver criando o seu filho, se você não estiver ensinando o seu filho, alguma pessoa está ensinando. Alguma pessoa está doutrinando. Alguma pessoa está exortando. E será que essa pessoa tem temor de Deus? Tem muitas pessoas aí ensinando aquilo que não deve, aquilo que não pode. Será que você está abrindo mão da criação do seu filho para que essas pessoas estejam ensinando? Abra o olho. Fica atento. A responsabilidade é nossa. Você percebe? Como ele deixa bastante claro. Davi foi um homem abençoado, mas não soube cuidar nem zelar da sua família. E sofreu grandes consequências por causa disso. Agora vamos para o nosso top com 1, onde está escrito. O rei Davi e sua grande família. No item 1, Davi ungido de Deus. Observe. O livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo de escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. Assim, Deus levou Samuel à casa de Jessé, o Belemita, pois ali havia separado um novo rei ungido de Deus. Davi, nesse momento, a Bíblia diz que desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Veja só o contexto dessa história. O povo de Israel tinha pedido o rei. Deus levantou o rei Saul para que pudesse estar governando, reinando Israel. Mas, no entanto, Saul não aproveitou a oportunidade. Mas, no entanto, Saul não obedeceu a voz de Deus e acabou sendo rejeitado. Veja só, o povo pede um rei, Deus escolhe a Saul e depois o rejeita por causa do seu pecado, por causa das suas falhas. E a partir do momento em que Deus rejeita a Saul, Deus agora escolhe um novo rei. Esse rei ainda era adolescente, em torno de 16 a 17 anos. E o nome desse rei, ou desse adolescente, chama-se Davi. Davi foi escolhido por Deus, porque era um homem segundo o seu coração. Era um menino dedicado, compromissado, gentil à aparência, a pessoa agradável. Era um homem de Deus. E Deus fez promessa grandiosa na vida dele. Tanto que, fungido como rei de Israel, quanto adolescente. E passou, no mínimo, 23 anos esperando até a promessa se cumprir. Mas nesse período, vamos colocar, de 17 anos até os 40 anos, quando ele assumiu o reinado, passou por muitas dificuldades, muitas lutas e provações. Pessoas tentaram matar a sua vida, mas Deus guardou, preservou a sua vida. Porque Deus tinha promessa na vida de Davi. Então estamos falando de um grande homem de Deus. Estamos falando de um homem a quem Deus amava, que Deus protegia, que Deus guardava. Mas, no entanto, com a sua família, só o sangue de Jesus. Agora vamos para o nosso primeiro tópico e o nosso item 2, que traz por título, Davi, o homem de Deus. O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão da monarquia de Israel. Reunificar a nação. Ao longo dos capítulos de 2 Samuel, constatamos que o rei Davi foi bem-sucedido em seus propósitos. Paulatinamente, as tribos foram reconhecendo a sua autoridade real. Assim, Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo que o Senhor era com ele para realizar. Davi tinha o Espírito Santo de Deus. Presta atenção. Davi, Deus estava com Davi. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas, no entanto, essa capacidade, essa bênção que ele recebeu, ele só utilizou na guerra para destruir as pessoas, para estabelecer a nação de Israel. E esqueceu-se que a sua missão também é cuidar da sua casa, da sua família. Tem muitas mulheres de Deus aí, muitos profetas de Deus, muitos pastores, professores da IBD que estão fazendo a mesma coisa. Você tem agenda direta, compromisso direto, é agenda, é conhecida, é famoso. Mas, no entanto, a sua família está sendo negligenciada. Tem pessoas que têm trocado a presença de estar com seus filhos com presente. Presta atenção. Não troque jamais a sua presença por presente. Seu filho não precisa de presente tão somente. Precisa da sua presença. Precisa do seu ensinamento. Precisa aprender com você a ser homem. Precisa aprender com você a ser mulher. É a nossa missão enquanto pai, enquanto mãe. Você tem a missão de ensinar seu filho a se comportar, a orar, a buscar a Deus, a rejeitar o pecado, a dizer sim para as coisas de Deus, dizer não para as coisas do mundo. Nós precisamos educar os nossos filhos. Eu disse anteriormente que quando você não faz isso, o mundo vai fazer. E o mundo vai afastar os teus filhos da presença do Senhor. E eu tenho a certeza, nenhum pai, preste atenção, nenhum pai quer ver seu filho desviar do caminho do Senhor. Nenhum pai quer ver o seu filho cometendo pecados. Mas como nossos filhos vão ter força, vão ter determinação de rejeitar o pecado se nós nunca apresentamos a Deus? Se nós nunca apresentamos a sua vida a Deus e mostramos o que deve ser feito? Agora vamos para o nosso primeiro tópico e o terceiro item, que traz por título, a grande família de Davi. Observe. Entretanto, a despeito do rei Davi ser ungido por Deus e o homem segundo seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. Naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na despreciência com eles. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel com principal atividade, suas conquistas territoriais, com muitas guerras. Esqueceu-se que tinha famílias espalhadas em vários lugares. Seus filhos tornaram-se pobre mágicos em suas vidas pessoais. Veja só, não sei se você entendeu aqui, viu? Mas o comentarista aqui justifica um pouquinho que essa negligência de Davi é porque ele tinha muitos filhos. Você concorda ou discorda disso? Depois de você entender aqui, o comentarista colocou, Davi teve mais de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na despreciência com eles. Ou seja, como ele tinha muitos filhos, acabou não cuidando deles. Você concorda ou discorda? Eu conheço pessoas que tiveram mais de 20 filhos e todos os filhos foram abençoados. Mas, quero saber a sua opinião. Você concorda ou discorda? Quantos filhos você teve? Você e os pais tiveram quantos filhos? Ele soube criar ou não soube criar? Mas também entendemos que a sua ausência devido às guerras, às muitas lutas. Mas você enquanto pai, nós enquanto pai, precisamos entender o seguinte. A nossa primeira missão, o nosso primeiro sacerdócio, começa em casa. Presta atenção, Davi era rei, tinha várias autoridades, sabendo as dificuldades que tinha. E a época também, não estou aqui jogando pedra em Davi não, viu? Mas perceba o seguinte, nós enquanto pais, hoje, não podemos negligenciar a nossa criação. Você pode ser pai de quantos filhos você quiser, mãe de quantos você quiser. Mas, no entanto, saiba que a responsabilidade é sua. De zelar, de proteger, de ensinar. Ah, pastor, quero ter 20 filhos. Esteja preparado para zelar, cuidar de 20 filhos. Pois, quando esses 20 filhos são a benção, eita, meu Deus. É glória a Deus, aleluia. Mas quando um filho da dor de cabeça, tira a nossa paz. Meu Deus do céu, viu? Está preparado aí, essa lição tem vários pontos importantes. Mas eu tenho dito, faça aplicação, converse com seus alunos. Não se prenda tanto ao contexto histórico. Você precisa falar do dia a dia da vida familiar, tá bom? Mas quero aproveitar esse momento ali e fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal? Veja só. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da Revista dos Adultos. Veja só os nossos materiais. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Pois toda semana, os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 8141 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, resumo, explicação, certificado, simulado e ideia de apresentações. É o maior suporte do Brasil. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Quem tiver interesse em ser membro, ser nosso parceiro, vou deixar aqui o nosso WhatsApp, entre em contato conosco e também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e assim ser membro e ter direito a todo o nosso suporte, tá bom? Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Agora vamos para o nosso segundo tópico que traz por título, Filhos e Parentes na Casa de Davi. Vamos ver alguns personagens da história de hoje. Primeiro personagem, Tamar, era filha de Maaca, esta era filha do rei Talmai de Jessu, irmã de Abissalão e este, portanto, irmão de Tamar, uma mulher bonita e virgem. Sua beleza atraiu a Minon, seu meio-irmão, o filho primogênito de Davi com a Enoã. Irmãos, nós estamos falando da família do rei de Israel. Nós estamos falando de um rei que teve várias concubinas, várias esposas e que teve sequer de 20 filhos. No entanto, dois filhos aqui são destacados. Tanto a questão de Tamar, bonita, bela, agraciada, abençoada a toda. E essa boniteza, essa formosura, chamou a atenção do seu meio-irmão chamado Aminor. Esse era o primogênito de Israel. Presta atenção, este era o primogênito de Davi. Ou seja, tinha direito à herança. Esse deveria ser o rei de Israel, mas, no entanto, o pecado. Mas, no entanto, o sabor do pecado, as paixões da mocidade, atraiu esse Aminor a desejar, a querer a sua própria irmã. Tanto que ele cometeu o pecado que acabou destruindo a vida da sua irmã e a sua própria vida e a vida também de Abissalão. Porque um pecado vai chamando outro pecado e as consequências chegam em nossas vidas. Vamos para o nosso segundo tópico e o segundo item, que é o segundo personagem da nossa história, Abissalão. Era irmão de Tamar, filho de Maaca e terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes. Seu nome tem a ver com pais, mas, ironicamente, sua história nada tem a ver com ela. Veja só, Abissalão também era um homem muito bonito, forte e chamativo. Mas criou no seu coração o desejo de ser rei de Israel no lugar do seu pai. Na verdade, conspirou para que Davi pudesse ser expulso, rejeitado e ele próprio ficasse no lugar do seu pai. Também, Abissalão, quando ficou sabendo que a sua irmã Tamar tinha sido violentada pelo seu irmão Aminon, ele desejou, planejou, arquitetou um projeto para matar a vida do seu meu irmão, no caso Aminon. E assim o fez. Irmãos, devemos tomar muito cuidado com os pensamentos que vêm em nossa cabeça, com os nossos desejos e vontades. O que nós pensamos, só o sangue de Jesus. Quantas das vezes, presta atenção, Deus vai falar contigo, viu? Então, quantas das vezes você já pensou fazer coisas que não deveria pensar? Olha, por isso, nós não devemos agir pelo impulso. Nós devemos repreender todo o mal. Irmãos, às vezes podem vir pensamentos contrários, vontades erradas, desejos, vontades, coisas erradas em nosso coração, em nosso pensamento. Mas nós devemos repreender. Irmãos, Abissalão tinha muito motivo para não gostar de Aminon. Tinha todo o motivo do mundo, pois a sua irmã Tamar tinha sido prejudicada. Mas, no entanto, não tinha direito de tirar a vida de ninguém. Assim também é nossa vida. Você pode ficar triste, você pode ficar arrasado, mas a vida continua. E você deve confiar em Deus, porque Deus vai dar o castigo de cada um. Não é nós, enquanto ser humano, tentar resolver as coisas no nosso braço, na nossa força, no nosso entendimento. Pois, com isso, nós estaremos pecando. E as pessoas que pecam estão distanciadas do caminho do Senhor. As pessoas que andam no pecado, Deus não tem condições de abençoar. Por isso, sofra o dando. Pague o seu preço, mas viva a presença de Deus. Não sai da direção de Deus. Não faça nada que venha prejudicar a sua vida espiritual com o nosso Deus. Agora vamos para o nosso segundo tópico e o terceiro item, que é o nosso terceiro personagem dessa história, que é Aminon. Quando Davi não havia assumido o dono de Israel, mas era escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoã e gerou Aminon. Feito homem, entre os outros irmãos, nascido Aminon, demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentemente por sua meia-irmã, Tamar Aminon. Ficou doente de angústia e de desejo incontinente por ela e, por isso, não comia nem bebia, totalmente dominado por essa paixão e, ao mesmo tempo, desconhecida por Tamar. Segundo Samuel, capítulo 3, versículo 12. Veja só, meus irmãos, a história de Aminon. Aminon era o primogênito de Davi. Tinha direito à poção dobrada, tinha direito também de ser o novo rei de Israel. Mas, no entanto, ele passou vários anos da sua vida só pensando e desejando a sua meia-irmã chamada Tamar. Aminon passava o dia todo desejando, querendo cada vez mais. E ele começou agora a alimentar esse desejo de paixão por sua meia-irmã. Ficava doente, ficava abismado. Tudo dele tinha que ser com Tamar. Sempre que ele e Tamar estivesse do seu lado, cuidando dele, era uma paixão desenfreada. E preste atenção, você que é jovem também, viu? Tome muito cuidado com os desejos do teu coração, com os teus pensamentos. Pois tudo isso já estava guardado no pensamento de Aminon. Aminon pensava, desejava, foi alimentando hoje, alimentando amanhã, cuidando hoje, cuidando amanhã. Tome muito cuidado com os pensamentos que estão vindo na sua cabeça, no seu pensamento. Pois tudo isso é para que você possa pecar. Assim aconteceu na vida de Aminon. Aminon viu o desejo, viu a vontade, alimentou o dia. Cuidou o outro, regou todo o pensamento contrário. Aquilo que estivemos pensando que for pecado, chuta aquele laço, repreende. Não fica regando maus pensamentos, não. Repreenda em nome de Jesus. Assim fez Aminon. Aminon não fez isso. Muito pelo contrário. Aminon alimentava cada vez mais esse desejo, essa paixão pela sua meia-irmã. Tanto que só sossegou quando pecou. E você sabe, o pecado traz consequências. Aquilo que nós fazemos aqui nesta terra, vamos pagar o preço. Agora vamos para o nosso segundo tópico e o quarto item. Vamos ver o quarto personagem. Sempre o que está ruim pode piorar, viu? Principalmente com quem você conversa, a quem você conta seu segredo. Presta atenção no nosso quarto tópico aqui. Jonadab, um conselheiro do mal. Jonadab era primo de Aminon e filho de Simeia, irmão de Davi. Segundo o que a Bíblia resista, era um homem sagaz e de maus pensamentos em seu coração. O mal sempre atrai o mal. E por isso, esse homem induziu Aminon a satisfazer uma paixão como um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar, a vítima dessa situação. Então, Jonadab é o tipo de amigo que não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Ele é um exemplo concreto de maus conselheiros. Presta atenção no seguinte, irmão. Aminon estava com desejo. Aminon estava apaixonado. Queria porque queria tomar a sua meia-irmã como sua esposa. E agora vai conversar, pedir conselhos logo com quem? Com Jonadab, que a Bíblia deixa transparecer que era sagaz, que era o homem do mal. E começa a pedir conselho o seguinte, veja só, meu amigo. Eu estou muito doente, estou muito preocupado, meu coração. Eu estou apaixonado por minha irmã. Estou apaixonado por Tamar. Qual conselho que você me dá, Jonadab? Jonadab disse, muito fácil. Arquitete agora o projeto e você vai conseguir ter ela para você. Ela vai ser sua. Você quer ter sua irmã? Quero sim. É o desejo do meu coração. Pronto. Finja que você está doente, que você está febril, que você precisa de cuidados. Mas diga que você gosta muito da sua irmã e gostaria de ser cuidado, zelado pela sua irmã. Então faz o seguinte, quando você ficar doente, você vai informar que quer ser cuidado pela sua meia-irmã. Assim, quando ela chegar para cuidar de você, peça que todo mundo vá embora e você já sabe muito bem o que fazer, né? Essa palavra, esse conselho, Aminon colocou no coração e executou dessa mesma maneira. Diz que estava doente, conversou com seu pai. Seu pai autorizou a sua meia-irmã, Tamar, cuidar dele. Quando está, quando Tamar, foi cuidar do seu irmão, está lá inocente, sem saber de nada. Quando o Saquenão, Aminon, mandou todo o soldado sair e acabou violentando. Acabou fazendo aquilo que não deve. E preste atenção, tudo isso aconselhado por homem que não tinha condição de dar conselho nenhum. Quem é o teu conselheiro? A quem você conta as tuas dores e as tuas aflições? Presta atenção, professor. Irmãos, é notório que ultimamente o inimigo tem lutado, feito de tudo para destruir as famílias. Cada vez mais é pecado em cima do pecado. É poderão em cima de poderão. Cada vez mais o inimigo tem afetado a vida familiar, destruindo famílias. E nós precisamos saber zelar, cuidar, disciplinar, orientar. Precisamos estar próximo. Precisamos ensinar a palavra de Deus. Precisamos pregar. Precisamos viver. Devemos mostrar a nossa atenção enquanto pais, irmãos, é levar nossos filhos a ter temor do Senhor. A minha oração com relação a minha filha é que a minha filha possa ter experiência com Deus. Eu tenho as minhas experiências com Deus. Mas as minhas experiências não vão servir para a vida da minha filha. A minha filha precisa ter a sua experiência. Precisa ouvir a voz de Deus, assim como já ouvir a voz do Senhor falar comigo. Então, irmãos, preste atenção. O inimigo vai fazer tudo para destruir a tua família. Perceba aí agora o que é que você está fazendo de errado, que pode estar prejudicando o seu lar. Prejudicando a sua esposa, os seus filhos. E, com certeza, é Deus falando contigo. Não deixa maus conselheiros chegar perto de você. Não tome conselhos com quem não tem família, com quem não zera da família. Com pessoas que não oram, pessoas que não leem a Bíblia Sagrada. Não procure conselhos de pessoas que não têm condições algumas. Não têm maturidade espiritual. Não têm vida espiritual. Assim aconteceu com a Minon. Foi procurar conselho com Jonadab. Jonadab deu o pior conselho possível. E você sabe, no coração de a Minon já tinha um desejo. Quando ele ouviu o conselho, disse, então é de Deus. Vou fazer. E, na verdade, não era. Tome cuidado com quem você toma conselho. Tem pessoas separando, casando, separando hoje. Casando, separando. Por causa de maus conselhos. Na verdade, o desejo já está no coração. Mas, quando houve alguma pessoa falar, se fosse eu já estava separado. Então, não perde tempo. Você está entendendo? Você já ouve o conselho dessas pessoas. Porque o seu coração já quer fazer o mal. O seu coração já quer fazer o pecado. E você só procura um motivo para estar se executando. Mas que Deus possa proteger a nossa casa. Que Deus possa proteger a nossa casa. A nossa família. Que o Espírito do Senhor esteja pairando em nosso lar. E que todo mal, irmãos. E que todo mal, irmãos. Toda prostituição. Toda destruição. Toda ferramenta do inimigo possa ser desfeita. Em nome de Jesus. Que haja graça. Que haja proteção. Que haja crescimento. Que haja desenvolvimento. Que o Espírito Santo, Deus, esteja dentro da nossa casa. Dentro da nossa família. Em nome de Jesus. Você crê? Deixa aqui um brado de glória. De aleluia. Para confirmar esta palavra. Em nome de Jesus. Vou lhe perguntar o seguinte. Seus lombos estão fortes aí, irmãos. Deus está falando conosco. Para que haja correção. Em nossa casa. Em nossa família. Em nome de Jesus. Mas quer saber o seguinte. Você já conhece as nossas camisas personalizadas. Para a Escola Bíblia Dominical? Veja só esse modelo. Não gostou não? No final do vídeo tem outros modelos de camisas personalizadas. Nós estamos produzindo. E enviamos para qualquer lugar do Brasil. Tá bom? Quem tiver interesse. É só me chamar aqui no nosso WhatsApp. E já sabe. Na descrição desse vídeo. O teu link. Que você possa entrar no nosso grupo de informações. E que Deus te abençoe. Tá bom? Vamos de volta para o nosso terceiro tópico. Que traz por título. Os problemas morais na família de Davi. No item 1. As consequências de sua falta de domínio próprio. Observe. O capítulo 11 de 2 Samuel. Relata o adultério do rei Davi. O capítulo 12. Resista o confronto do profeta Natan ao pecado do rei. Mesmo tendo reconhecido o seu pecado de adultério. Dissimulação e assassinato. O rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. Incisivo e fiel à mensagem divina. O profeta Natan disse ao rei. Eis que ressuscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos. E darei a teu próximo. O qual deitará com as tuas mulheres perante este sol. Assim não demorou muito para que um dos filhos cobitasse. Meu Deus do céu. Cobitasse com a concubina do próprio pai. E o envergonhasse publicamente em Israel. Segundo Samuel capítulo 16 versículo 21. Presta atenção aqui para você entender. Irmãos. Quando você abre porta para o pecado. O pecado vai chegar na tua casa. Na tua família. E todo pecado traz consequência. Todo pecado traz consequência negativa. Destrói o lar. Aqui por exemplo está mencionando. O pecado de Davi com Batsebra. Acabou adulterando. E mandando matar Urias. Um grande homem de Deus. Por causa desse pecado. O profeta Natal o confronta. E deixa bastante claro. Que a partir daquele momento. A sua casa ia de mal a pior. A partir daquele momento. Deus não estaria guardando ou protegendo. Tanto que. Deus estaria levantando um da sua própria casa. O qual estaria deitando-se com a sua concubina. E nós sabemos que isso aconteceu. Com o próprio filho de Davi. Com a bisalão que o fez o fato. Agora o nosso terceiro tópico. E o segundo item. Que traz por título. Incesto e morte na família. Outro caso alarmante. Foi o pecado de incesto. Do filho mais velho de Davi. Quanto a própria irmã Tamar. A consequência inevitável disso. Na família do rei. Foi o ódio alimentado por Abissalão. Até matar seu meio irmão Aminon. Como vingança pelo abuso. Que a sua irmã Tamar sofreu. O relato de Aminon e Tamar. Está repleto de sagacidade. De sutileza. E de mentira. A filha trair a inocente Tamar. Para um laço indigno. Tudo muito doentio e pecaminoso. Depois de ter se deitado com a sua meia irmã. Humilhando-a. Aminon. A desprezou completamente. E o rei Davi. Sobre o fato. Irou-se. Mas não fez nada contra Aminon. Em suma. Uma das consequências trágicas. Desse comportamento do rei. Foi a tragédia anunciada da família. Abissalão. Matou Aminon. E mais tarde. Ele lhe cavou. A sua morte precoce. Após desencadear. Uma rebelião. Quanto o próprio pai. Afim de tomá-lhe o trono. O rei. Chorou amargamente. A morte de seu filho. Abissalão. Veja só. Aqui o comentarista vai trazer. Resumo. Do que aconteceu. Na família de Davi. Primeiro. O seu filho primogênito. Acabou violentando a sua meia irmã. Chamada Tamar. A partir desse momento. Abissalão. Que era irmão de Tamar. Colocou no seu coração. De matar o seu irmão. Aminon. E assim o fez. Arquitetou. Projetou. Por que isso? Porque quando o rei Davi. Ficou sabendo. Que o seu filho primogênito. Tinha violentado a sua irmã. Ele nada fez. Não chamou atenção. Não reclamou. Ficou irado. Mas não tomou atitude alguma. Pergunta a você. Qual o seu comportamento? Qual a sua atitude? Quando você percebe. Que o seu filho. Que a sua filha. Tem feito algo. Tem feito algo. Que não agrada a Deus. Quando você percebe. Que a sua filha. Está em pecado. Qual o seu comportamento? Qual a sua atitude? Como você trata esse filho? Fica quieto? Chama atenção? Disciplina? Coloca em castigo? Coloca de joelho? O que é que você faz. Com a sua filha. Com o seu filho. Quando percebe. Que eles estão pecando. Com a sua atitude. Deixa aqui nos comentários. Viu? A Bíblia diz. Que Davi nada fez. E por causa disso. Abissalão tomou mais raiva ainda. Já que meu pai não fez. Quem vai fazer sou eu. Preste atenção. Esse Abissalão. Sabemos que é meu irmão de Tamar. Após ter matado o seu irmão Aminon. Acabou fugindo. Passou um tempo longe. Depois retorna novamente. A morar junto do palácio. Quando está vivendo no palácio. Convivendo no palácio. Ele fazia o seguinte. Quando chegava com a pessoa procurando o rei. Ele ficava na porta dizendo o seguinte. Meu pai está muito ocupado. Meu pai não tem tempo de te atender não. Mas você pode conversar comigo que eu vou resolver os teus problemas. Olha. Davi estava no palácio. Estava na guerra. Enquanto isso. O seu filho Abissalão. Fica na porta do palácio. Conversando com as pessoas. As pessoas chegavam procurando. Abissalão. Cadê seu pai? Meu pai está muito ocupado. Meu pai só está pensando em casas. Em fazendas. Em apartamentos. Nessas que a gente diz. Né? Em mulheres. E não tem tempo de te atender não. Mas o que você está precisando. Pode conversar comigo que eu vou resolver. O que você estiver precisando. Eu vou resolver. Já que eu sou filho do rei. E futuramente eu vou ser o rei de Israel. E começou a resolver as coisas. Começou a resolver os problemas do povo. O povo começou a gostar de Abissalão. Porque Abissalão resolvia. E Davi não atendia ninguém. Você está entendendo o conflito que estava acontecendo? Tudo isso. Porque já estava no coração de Abissalão. Tomar o lugar do seu pai. Já estava no coração de Abissalão. Tomar o lugar do pai. Ele estava arquitetando o projeto. Para destruir a vida do seu pai. E colocar-se no lugar dele. Irmãos. Aprenda o seguinte. Deus tem o lugar certo para você. Não precisa passar por cima de ninguém. Matar ninguém. Destruir ninguém. Fica no projeto de Deus. Ah pastor. Mas eu tenho vontade de ser isso. Aguarde o tempo de Deus. Abissalão. Não soube aguardar o tempo de Deus. E se prejudicou. Prejudicou a sua família. Prejudicou toda a sua história. Porque não soube esperar o tempo de Deus. E esse mesmo Abissalão. Esse mesmo Abissalão. Que já tinha matado o seu irmão. Tinha ficado um tempo distante. Já estava retornando. Já estava convivendo em Israel. Atendendo o povo. Dizendo que o rei Davi não tinha compromisso com ninguém. Não queria saber de ninguém. Colocou no seu coração de ser feito rei no lugar do seu pai. Vai agora para Hebron. Para ser reconhecido como rei. E sabe o que foi que aconteceu? Muitas pessoas reconheceram. Igualmente Aitofel. Que era conselheiro de Davi. Reconheceu Abissalão como o novo rei de Israel. Sempre vai ter pessoas que vai gostar de pessoas rebeldes. Sempre tem pessoas para apoiar as coisas erradas. Mas que não seja você. Agora vamos para o nosso terceiro tópico. E o terceiro item da nossa lição. Que traz por título. Vigilância, proximidade e exemplo. Veja só. Essa história do problema moral na família Davi. ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância. Da proximidade e do exemplo da família. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria. E equilibrada com os nossos cônjugues. Filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente não estamos livres de depararmos com problemas morais. Difícil da família. Por isso é preciso que os pais façam sua parte. Acompanhando de perto o que acontece nos lares. Sobretudo fazendo isso por meio do exemplo. De quem busca viver para a glória de Deus dentro de casa. 1 Coríntios 10, versículo 32. Irmãos, Deus nos chamou para ser exemplo em tudo. Você na sua casa tem que ser uma testemunha viva de Cristo. Você deve apresentar Cristo aos teus filhos. Você deve apresentar Cristo onde quer que você esteja. A sua vida é uma carta aberta. E que todos devem ler e perceber. Cristo está na sua vida. Na sua fala, no seu comportamento, sabe? Nas suas qualidades. As pessoas tem que olhar para você e ver Cristo Jesus. Mas preste atenção. Mesmo você sendo homem de oração, de consagração, de leitura da Bíblia Sagrada. O pecado vai bater na sua porta. O pecado vai bater na porta dos seus filhos. E nós precisamos estar preparados para rejeitar o pecado. Veja só o que aconteceu na vida de Aminon. Aminon, o pecado, a paixão, a lascivia. Chegou ao seu coração. Ele não repreendeu. Ele ficou alimentando, alimentando a paixão pela sua irmã. Tanto que ainda foi procurar conselho a que não tinha condições de dar conselho. E acabou executando o pecado. Aquilo que ele estava pensando. Aquilo que estava no seu coração. Ele acabou executando. E você sabe que o pecado sendo gerado leva à morte. E ninguém quer morrer aqui. Ninguém quer perder o céu. Ninguém quer ver seu nome arriscado no livro da vida. Por isso, vamos vigiar. Vamos estar atentos, irmãos. Vamos dar atenção. Vamos conversar mais. Vamos participar mais. Vamos dialogar mais. Vamos ter mais convívio familiar. Precisamos tomar conta da nossa família. Presta atenção você que anda pregando direto por aí. Cantando direto. Tomando conta de igreja. Nunca negligencie a sua família. A criação dos seus filhos é a sua missão. Primeiro sacerdócio começa em casa. Amém? Agora vamos para a nossa conclusão onde está escrito. Vimos que a família do rei Davi era disfuncional. O que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso, é preciso cultivar os valores da palavra de Deus em nossos lares. Que os pais exerçam seus papéis em casa. Transmitindo esses valores e acompanhando de perto os seus filhos. Que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é maior prevenção quanto o desajuste da atualidade. Em outras palavras, é com você que o seu filho vai aprender a ser homem. É com você que o seu filho vai aprender a ser mulher. Nós devemos ser o exemplo da nossa casa. Mas é o nosso comportamento. Tem pessoas que querem ensinar seus filhos com as palavras. E não somente com as palavras. Você deve ensinar com o seu comportamento. Se você diz que o seu filho não pode fazer, você também não pode. Se você diz que não deve fazer, você também não pode fazer. Qual o grande problema de hoje? Nós queremos ensinar os nossos filhos com as nossas palavras. E não com as nossas ações, o nosso comportamento. Aquilo que você faz vai servir de exemplo para com o seu filho. Por isso que eu peço sempre que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Nos dê graça, nos dê sabedoria, entendimento. De cumprirmos com a palavra do Senhor. Por isso, vamos orar mais. Vamos meditar mais. Vamos apresentar a Deus a nossa casa, a nossa família. Para que o Senhor possa estar protegendo e repreendendo todo o mal. Porque o mal vai bater na porta. Mas nós precisamos estar firmes e constantes. Precisamos ter autoridade para repreender em nome de Jesus. Por isso, que na sua casa haja paz. Que na sua casa haja proteção, livramento. Que as bênçãos do Senhor estejam. Ah, pastor, lá em casa está a ruína. Deus vai trazer paz. Deus vai trazer conforto. Deus vai trazer solução em nome de Jesus Cristo Nazaré. Você crê? Dá um brado de glória. Faça oração. Peça que Deus te dê sabedoria. Peça que o Espírito Santo aprenda a palavra do seu coração. E que nós vamos praticar, irmãos. Executar. Tem pessoas que têm conhecimento teológico, mas não sabem aplicar na vida. Não adianta você conhecer a palavra. Você precisa aplicar a palavra no seu dia a dia. É fácil? Não. Mas é possível por causa do Espírito Santo de Deus que está em nossa vida. Meu Deus do céu. Eu quero saber o seguinte. Você entendeu? Ficou em dúvida? Gosto dessa aula? Então, por gentileza. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Vem fazer parte da família do canal Descomplicando a Teologia. Lembrando, não terminou não, viu? Vou postar aqui agora a nossa dinâmica. Fica conosco para assistir a nossa dinâmica. A partir do meu, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da revista dos adultos. Estamos na lição de número 9 que traz por título. Uma família nada perfeita. Meu Deus do céu. Se prepara aí, pois o alimento está forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos. Pastor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus daqui do Estado da Bahia. Sou filiado da CEDEB e também CEDEB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação nesse canal. Você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus venha nos dar entendimento da sua palavra, viu? Lembrando que toda segunda-feira, às 9 horas e 5 minutos, esteja o nosso vídeo completo, videoaula e dinâmica. Na mesma segunda-feira, só que às 14 horas, esteja somente a nossa dinâmica. Estou passando informação para você não perder nenhum vídeo. E também sempre com uma semana de antecedência. Por exemplo, se domingo você vai ensinar a lição de número 9, essa lição de número 9 está em nosso canal desde a outra semana, ou seja, da segunda-feira passada. Pois na semana da sua aula da lição número 9, já estreou a lição de número 10. Tudo isso, pois o professor precisa estudar com antecedência. E a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Por isso que você não pode perder a oportunidade. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhum vídeo-aula. Dei também a nossa dinâmica. A Revista de Adultos, toda segunda-feira, tem vídeo novo em nosso canal, em nome de Jesus. Por isso que já vou lhe fazer um convite todo especial. Preste atenção. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da Revista dos Adultos. Quer conhecer nossos materiais? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, vídeo-aula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, Leitura Diária, Despertador, Grupo no WhatsApp, Artigos, Ideias para o Encerramento do Trimestre, Ideias para Apresentações, Certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9-8141-8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Ninguém fornece tantos materiais como subsídio teológico para o professor da Revista dos Adultos, como o canal Descomplicando a Teologia. Slides, vídeo chamada, despertador, artigos, gráficos, PDFs, certificado, simulado, ideias de lembrança, ideias de apresentação, ideias para encerrar bem do trimestre. Todo esse suporte é só no canal Descomplicando a Teologia. Pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Quem tiver interesse, vou deixar aqui o nosso WhatsApp, para que você possa estar em contato conosco, tá bom? E também na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, vou deixar o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Por isso, venha se inscrever no canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. Lembrando a todos de acessar também o nosso blog, viu? Pegue o endereço aí, www.descomplicandateologiaebd.com Você vai ter acesso ao nosso blog. Essa dinâmica, por exemplo, está digitada lá no blog e também com lançamento novo. Toda semana vamos postar subsírito e teológico, um resumo da sua lição. Então, no nosso blog, você vai achar a dinâmica por escrito e também subsírito e teológico. Tudo isso para facilitar a sua vida. Pegue o endereço aí. Maísa, por gentileza, coloca aqui o endereço, www.descomplicandateologiaebd.com e ter acesso a todos esses materiais. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição de número 9, Dois adultos, que traz por título Uma Família Nada Perfeita. Meu Deus do céu! Essa lição está forte, viu? Veja só, eu trouxe duas sugestões de atividade. Uma você pode fazer no início, a outra no final. Por exemplo, a primeira atividade ou dinâmica é o seguinte, você pode preparar um cartaz bonito e organizado, como você quiser, com a seguinte pergunta, O que destrói uma família? O que destrói uma família? Boa essa pergunta, né? Seus alunos têm conhecimento em nome de Jesus. Esse cartaz vai ficar exposto na sala de aula. Então, você vai perguntar de um em um, para que eles possam falar o que destrói a família. Irmã Maria, o que destrói a família? A fofoca. Coloca aqui fofoca. Irmão João, o que destrói a família? A inveja. Irmão Carlos, Irmão Carlos, o que destrói a família? O ciúme. O que destrói a família? A falta de disciplina, de correção. Excelente. Então, cada aluno vai dar uma sugestão do que é que destrói uma família. Pronto. Após isso, você vai estar apresentando esse cartaz e falando, veja só, esse cartaz aqui tem várias informações do que pode destruir a família. Por exemplo, a fofoca, a mentira, o ciúme, né? Tudo aquilo que seus alunos falaram. Quem vai dar opinião são seus alunos, tá bom? Logo após, pergunta o seguinte, o que é que nós vamos fazer com esse cartaz? Será que nós vamos levar para a nossa casa a mentira, a fofoca? O que é a mentira aí? Deus é mais, está arrepreendido. É isso aí. O que é que esse cartaz para levar para casa? Não querem não, não. O que é que nós vamos fazer? Vamos machucar em nome de Jesus toda a fofoca, toda a mentira, toda a inveja, todo o ciúme e vamos jogar no lixo em nome de Jesus de Nazaré. É isso aí. Faz aquele cartaz maravilhoso, bonito, belo. Pega essas informações dos alunos, depois pergunta, quem quer levar esse cartaz para casa? Com inveja, com ciúme, com a mentira, com a traição, tudo aquilo que seus alunos falaram. Eles vão falando e você vai escrevendo. Se quiser também, pode vir que ele vem e escreva. Depende de você, tá bom? Mas acho interessante confeccionar o cartaz, porque após se perguntar quem quer levar para casa a mentira, a fofoca, a inveja, ninguém, né? Então machuca bem em nome de Jesus, machuca, machuca e joga fora, sabe por quê, irmãos? Nada disso vai entrar em nossa tenda, nada de mentira, nada de fofoca, em nome de Jesus de Nazaré. Você crê, deixa aqui um brado de glória e de aleluia. Mas quer saber o seguinte, você gostou? Você vai fazer? Vai modificar? Fica à vontade, meus irmãos. A minha intenção é fazer sugestões de atividade para que você possa aplicar, pois não adianta você passar a aula toda falando, falando, falando. Você precisa colocar os alunos para participar, cada vez mais, chamar a atenção dos seus alunos com a dinâmica. Se gostou, já sabe, deixe o canal e ative o sininho. Quero deixar aqui também o seguinte, viu? Tem novidade de camisas personalizadas. Se você é secretário da EBD, tem uma camisa exclusiva para você. É isso aí. Veja só, você estava precisando de camisas personalizadas? Gostou desse modelo? Não gostou não? No final desse vídeo, tem modelos de camisas personalizadas. É bênção pura. Quem tiver interesse em adquirir nossas camisas, estou deixando aqui o nosso WhatsApp. Entre em contato conosco ou se você quiser também, é só entrar no nosso grupo de informações. O link está na descrição desse vídeo. Agora você demora. vamos para a nossa segunda dinâmica. Agora sim, segunda dinâmica da lição de número 9, dois adultos que traz por título uma família nada perfeita. Veja só, a nossa primeira dinâmica, faça de tudo para fazer logo no início mesmo. Essa aqui, agora você vai fazer no final. Tem uma pergunta também e um segredo, viu? Presta atenção. Leve o segundo cartaz com a seguinte pergunta. Qual o teu sonho? Olha, qual o teu sonho? Olha só para aqui, percebeu aqui essa folha? Tem aqui um segredo aqui, olha. Escrevi de lá para não chamar a atenção de vocês. Olha, está dobrada porque aqui tem um grande segredo. Olha, está vendo? Qual o segredo que está aqui, desse pedacinho? O que será que está escrito aqui? Meu Deus, dá para perceber aí? Tem uma coisa escrita aqui, mas vou apagar. Deixar dobrado que ninguém pode saber isso aqui não. É segredo, viu? É só para o final para aqui ficar comigo até o final. Você vai fazer a seguinte pergunta. Qual o teu sonho? Qual a tua meta? O que tu deseja? Qual a tua vontade? O que você quer ter? O que você gostaria de possuir? E assim por diante. Para que seus anos possam dizer o que é que eles querem da vida. Por exemplo, irmão João, qual o seu sonho? Ah, meu sonho é ter uma casa. Amém? Irmão Francisco, é ter a fazenda. Irmão Carlos, é ter uma casa. É ter apartamentos. É não trabalhar mais. É ser aposentado. É ser rico. É ser milionário. desses vamos participar com relação qual o sonho, qual a meta de vida que eles têm, tá bom? E vai escrevendo aqui. Ser rico, casa, carro, moto. Cada pessoa tem o seu sonho, tem o seu desejo, quer alguma coisa, tá bom? Logo após, a confecção de tudo aquilo que os anos falaram, você vai estar lendo. Qual o teu sonho? Carro, fazenda, apartamento. Que maravilha, né? Cada coisa interessante. Logo após, você vai pegar e vai abrir isso aqui. E vai abrir aqui. Sabe o que está escrito aqui? Deixa eu tentar para ver ou não? Acho que não dá não. Está escrito o seguinte. Olha só o que está escrito aqui, Dobradinha, escondido. Você pode levar também em uma folha de papel ou fio separado, tipo uma carta, um envelope, porque vai ser uma surpresa para os seus alunos. A seguinte pergunta que está aqui. Qual o preço você está disposto a pagar por tudo isso aqui? Qual o preço que você está disposto a ter riqueza? a ter fazenda? A ter casa? A ter moto? Qual o preço que você está disposto? Sabe por quê? Davi conquistou tudo isso. Davi conquistou riqueza, carros. Davi tinha tudo aquilo que o dinheiro podia comprar, mas, no entanto, ele perdeu a sua família. Mas, no entanto, ele perdeu os seus filhos. O preço que ele pagou foi muito alto. Você está disposto a pagar? Tem muitas pessoas por aí que correm atrás de fama, reconhecimento, dinheiro e acaba perdendo a sua saúde, acaba perdendo a criação dos seus filhos, o amor, o carinho, acaba perdendo a família. E eu pergunto a você e você vai perguntar à sua turma, vocês estão dispostos a pagar o quê? Qual o preço que você está disposto para ter riqueza, para ter fama? Davi foi bem sucedido no seu reinado, mas o preço foi muito alto. houve intrigas, houve pelejas, houve pecado, houve morte, houve incesto dentro da sua casa, porque o preço da negligência foi muito alto. Você está disposto a pagar? Eu mesmo estou fora em nome de Jesus. Por isso que a Bíblia nos ensina a orarmos pelo pão nosso de cada dia. Por isso que a nossa missão é cuidar da nossa casa. Eu falo igualmente que está escrito no livro de provérbios. Eu não peço nem riqueza para que não possa esquecer-se de Deus e eu também não peço pobreza para que eu possa negligenciar a pessoa do Senhor. Mas eu peço o pão de cada dia em nome de Jesus. Tem muitas pessoas, irmãos, que tem deixado a sua família, tem deixado de estar perto de seus filhos, tem deixado a presença dos seus filhos e está substituindo a sua presença por presente, por riqueza. E não substitui não, viu? E o preço vai chegar, mas que Deus possa ter misericórdia da minha vida e da sua vida em nome de Jesus. É forte essa dinâmica, viu? Mas quer saber o seguinte, você gostou, vai fazer, vai modificar, fica à vontade. Eu tenho dito, a nossa intenção é trazer sugestões de atividade, mas fique à vontade para alterar, modificar em nome de Jesus. Só peço, se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários em nome de Jesus. E que Deus te abençoe cada vez mais até a próxima aula, se Deus assim permitir. E agradeço a você que é inscrito, você que é membro, você que comenta. Eu respondo todos os comentários, viu? Coloca aí o comentário para você ver se eu não respondo em nome de Jesus. E aí 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 E aí